Estamos de volta, nada melhor do que dar aquele presentão pro mozão nesse dia dos namorados, não é mesmo? Então escuta agora esse recadinho especial da Marta Gomes. A Havan tem tudo pro seu dia dos namorados. Na Havan você encontra os melhores looks pra arrasar no seu encontro. Tem também roupas muito legais pra você presentear o seu amor. Dá só uma olhada esse look maravilhoso que eu tô usando. Tem aqui na Havan. Comemore o dia dos namorados do melhor jeito. Presentei com uma Havan. Aproveita que o dia dos namorados já é nesse fim de semana. Corre pra Havan. Dica extra, hein? Aqui no setor de cosméticos você encontra os melhores produtos pra ficar ainda mais linda, cheirosa, pro grande encontro. Quer dar aquele presente diferenciado? Tem celular, televisão, kit gamer e muito mais. Não importa o tipo de presente que você vai dar pro seu amor, você vai encontrar aqui na Havan. São mais de 350 mil opções pra você escolher. Olha o tamanho da loja. Tem muita coisa em oferta em todos os setores. Então não perde tempo. Dia dos namorados Havan. Tudo pra comemorar com o seu amor. Tchau.